Essa solução, é isso que eu preciso ter, beleza, pra que esperar, vamos lá, vamos resolver isso. É, pra que esperar ter dinheiro, se a gente... Eu falei, não importa, eu falei, não sei como que vai pagar, mas vamos lá, não importa, a gente vai dar um jeito, e é isso que vai fazer a diferença pra gente, né? Podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da fórmula de lançamento que fizeram 100 mil reais em 7 dias, ou o Fábio Gerardo, 6 em 7, hoje eu tô aqui com a Bel e com a Daniele, tudo bom Bel, tudo bom Daniele? Tudo bem, Eric, e você? Tudo bem. Cara, de onde vocês estão falando? Curitiba. Curitiba, é, putz, parece que todo fotógrafo ou fotógrafa que eu entrevisto é do Sul, ou é do Rio Grande do Sul, sabe-se lá da cidade mais pequena, eu não sei ao certo se um dia eu vou entrevistar um fotógrafo que não é do Sul, mas é incrível, não sei se é um, vocês têm essa impressão também, ou só eu que tô viajando na Maia Nel? Então, a gente conhece vários fotógrafos até no mundo inteiro, mas tem muitos fotógrafos bons pra região Sul, que a gente conhece, assim, que são referências e tal, do Paraná pra baixo, assim, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, tem muito. Parece que os que eu conheço são quase todos de lá, eu tô enviesado, sei lá, Robson Cunz, Vanassi, Rafael Camila. A gente conhece todos eles, inclusive, já palestramos juntos em eventos. Que legal. Bom, vocês são, agora dei a deixa, vocês estão no nicho de fotografia e foi nesse nicho que vocês conseguiram fazer o CM7, não foi? Sim, em fotografia de recém-nascidos. Ah, tá aí, um sub-nicho da fotografia, que legal. E qual das duas foi que me conheceu primeiro? Eu. E foi bem engraçada a história, porque na época, acho que foi 2016, que eu dei de cara com você o primeiro vídeo que eu vi, no Face, na época ainda, e você tava fazendo, gravando esse vídeo de um hotel, você tava, acho que, em São Paulo, e a frase que você iniciou o vídeo era, quem vem por preço, por preço vai embora, quem vem por valor, fica. E aí, me interessei e comecei a ver aquele vídeo. E daí, fui falar pra Dani, naquele momento, falei assim, cara, olha esse cara aqui, que louco, que massa dela. Ah, eu não quero ver, sai pra lá com esse negócio aí. E aí, ela não quis saber. E aí, eu fiquei, tipo, em off de você nos próximos dois anos. Eu fui voltar com você em 2018. Mas foi engraçado, porque desde que a gente começou na fotografia, eu sempre tinha que convencer primeiro a Dani, pra depois dar um passo em qualquer situação. Então, foi assim que eu te conheci, vendo um vídeo lá no Face, não era nem no YouTube, foi no Face que apareceu pra mim. E aí, a Dani descartou você, disse, não, não quero assistir essas coisas. E aí, eu não vi mais por um tempo. Quando é que vem o reencontro, então? Se não foi naquele primeiro, né? Quando é que passou a ser um tema novamente? Foi em 2018, final de 2018, quando a gente começou a gravar o nosso curso. Quando a gente começou a... a gente já vinha do presencial, né? Desde... nem lembro desde quando. 2013. 2013, 2014, a gente já viajava pra fazer curso presencial. E conforme o tempo foi passando, chegou um momento que a gente tava viajando muito. Não tava conseguindo atender os nossos... A gente continuou fotografando aqui no estúdio, a gente continuou atendendo os clientes, fazendo os ensaios. E a gente chegou num momento que não tava dando conta de cuidar do estúdio. Tava viajando muito. E isso tava desgastando demais a gente. E cada viagem que a gente fazia, pelo menos pra nós, a gente nunca queria colocar mais de 10 pessoas numa turma. Porque fazia um ensaio com um recém-nascido de verdade no curso. Então a gente não queria ter mais pessoas. E aí a gente sentia que tinha muito mais pessoas pra gente alcançar e que não dava. E era muito cansativo. Então em 2018 a gente começou com a ideia de trazer pro online. Até porque as pessoas no presencial sempre tinham dificuldades. Não conseguiam rever depois. Tinha todo esse problema que a gente foi começando a ter mais consciência, né? Então em 2018 que a gente começou a montar o curso online. Foi quando de novo eu não consigo lembrar em que momento você reapareceu na minha vida. Eu comecei a assistir de novo os seus vídeos. Mas não fiz nada com isso. Só tava ali consumindo. Em 2019 foi quando a gente começou a vender o curso online, né? Sim. E a gente percebeu que não tava funcionando. Porque a gente só abriu o carrinho e ficou lá. E fim. E aí nós percebemos que a gente precisava de alguma coisa a mais. Que não tava fazendo certo. E aí foi que a gente resolveu virar aluna do Fórmula. Foi em agosto de 2019 que a gente entrou pro Fórmula. Agosto de 2019. E Dani? Posso te chamar de Dani? Sim. Tá. E Dani, eu não te culpo por não ter dado atenção no começo não. Às vezes quando a gente vê um vídeo assim. Eu entro numa política da vizinhança. Quando você nasce na vizinhança, você parece que é da vizinhança, né? Por exemplo, eu morei um tempo na Alemanha. E se eu não fosse chutar nos meus tempos de Alemanha, eu lembro de muitas alemãs que tinham o corte de cabelo que você tem. E eu acho que é um corte de cabelo muito raro. Então, já começo a ter meus preconceitos com você. Eu falei, essa mulher deve ser descendente. Acertei? Quase. Não, eu sou descendente de ucranianos. Ucranianos, olha só. Então, assim, e é interessante que é um corte de cabelo que você tem, que parece ser óbvio pra vocês, mas não é tão... Se eu for te falar, se eu for sair na Alemanha, eu nunca fui na Ucrânia, mas eu vou ver alguém com um corte de cabelo nesse estilo, que é um corte curto, ele tem um declínio, provavelmente atrás é mais curtinho e tal. Raro eu ver isso aqui em Brasília. Muito raro. Faz tempo que eu não via um, inclusive. Lá era super comum, inclusive, é raro não ver um corte de cabelo assim. Então, a gente faz os conceitos prévios. Ah, o que a gente acha no YouTube? Nem sempre é coisa séria, né? E vem um cara falar de dinheiro, aí é pior ainda, já entra na política. Mas como você fala que em 2018 volta a ser um tema? E aí vocês falam que em agosto de 2019 vocês viram alunas da fórmula, né? E provavelmente para o Madora. Ah, parece que vender curso online é só abrir carrinho, é só botar lá na vitrine. Vitrine. Entre aspas. E aí vocês já falam de fórmula de lançamento. Então quer dizer que eventualmente uma ou as duas, eu estou deduzindo, participou de um ou mais lançamentos meus. O pior é que a gente não participou de nenhum, né? Olha só, vocês foram daquele tipo de cliente que eu abri o carrinho, vocês compraram sem... E como é que foi isso? Porque não é barato. Então, aí teve uma primeira... Um pouco antes disso acontecer... Como é que foi o processo de decisão, né? Um pouquinho antes disso acontecer, a gente foi dar um workshop em São Paulo, presencial, e a menina que nos recebeu no estúdio falou assim, a gente já estava com o online. Ela falou assim, por que vocês não fazem fórmula do Érico? E aí nessa época, eu acho que eu ainda não tinha voltado a te assistir, eu falei assim, ah, é que uma vez eu comecei a seguir ele, a Dani achou melhor não e tal, e nem sei como é, eu nem sabia o que era o lançamento. A gente estava ali com o curso aberto no perpétuo, mas sem saber que aquilo era perpétuo. A gente simplesmente abriu e pra gente não fazia sentido ficar fechando. Não fazia sentido. Nossa, não faz sentido. Eu quero vender toda hora. É, tipo... Não tem nada a ver esse cara falar isso, né? A gente ficava meio assim. Aí... Se tem gente querendo comprar todo dia, por que eu não vou vender pra quem quer comprar? É! Era bem isso que passava na nossa cabeça. Quando abriu, eu sei lá como é que apareceu pra gente, acho que a Dani já estava de olho. Que aí a Dani, de repente, quando ela decide alguma coisa, ela fica bem... É, eu assisti os conteúdos e eu falei, bom, ele tem a solução que a gente precisa. Então pronto, ele tem a solução, a gente tem um problema. A gente tem o problema, ele vai se solucionar, então beleza. Fechou, não preciso ver mais nada, eu já sei o que é isso, e eu preciso, e pronto. É, mas aí a gente tinha o problema financeiro. A gente tinha acabado de... Finalzinho de 2018, a gente mudou pra cá, pra esses... 2018 ou 2019? 2019. 2019, a gente trocou de estúdio, fez uma reforma. Quando a gente comprou a fórmula, a gente estava no período de trocar de estúdio, fazendo reforma, e a gente estava sem grana pra investir naquele momento. E aí a Dani falou assim, mas a gente precisa disso. Eu falei, mas será? Que justamente onde você falou, não é barato. E daí, putz, será? Daí a Dani falou, ah, mas isso vai mudar. Falei, então tá, se você acha que vai. Daí ela ficou lá cedinho esperando, com as coisas cedinho dela, comprei. Daí eu comecei a assistir. Eu que assistia, né, pra implementar. Mas naquele ano, de agosto até dezembro, eu não implementei o que eu assistia. Eu só assisti. Peraí, deixa eu fazer duas perguntas. Ó, Dani, com os meus conceitos prévios aqui, clássico. Eu vou falar alemão porque eu vivi lá, né, mas é clássico europeu do norte. Cara, decidiu, não tem muita nove horas, vou lá e compro. Tipo, uma pessoa bem decidida. Eu tô vendo assim. Mas se vocês estavam, tinham acabado de renovar o negócio, vocês tiraram o dinheiro de onde? Foi, sei lá, cartão de crédito? Foi alguém que prestou? Parcelando cartão de crédito. Falei, ah, tem limite, vamos aí parcelar. E aí, a gente começa a colocar o conhecimento em prática e vamos ver o que que dá, né? Porque agora investiu, tem que pagar, tem que dar certo. Ou dá ou quebra. Ou dá ou quebra, né? E aí? Mas vocês entram e continuam, Bel? E aí, eu comecei a assistir, devorei, mas não fiz nada com o que eu devorei. Fiquei com ele ali, guardado pra mim. Não consegui fazer lançamento, porque eu pensei, não sei, parece que não faz sentido. Aquilo não tava ainda... Eu acho que eu não tinha comprado ainda aquela ideia. E aí, só que quando a gente comprou o Fórmula, veio logo na sequência já o e-mail pra gente comprar o evento ao vivo. Aí a Dani falou assim, ah, já tamo lascada mesmo, vamos comprar, né? Já que já tá... Então, eu falei, tem certeza? Não, tem, acho que vai ser massa a gente ir num ao vivo, a gente nunca foi assim e tal. Então, beleza. Só que aí, quando tava chegando perto do ao vivo, a gente tava tão ferrada, tão pior do que agosto financeiramente... Porque a gente fez a reforma no estúdio e sempre gasta mais do que a gente imagina. Tava tão, tão assim que a gente pensou, não vamos, não rola, porque ainda tem o hotel, ainda tem o deslocamento, ainda tem alimentação. Daí a Dani falou assim, não, a gente já comprou, né? Não vamos perder, é pior perder o que já foi, não sei o que, e ficamos nessa. Aí a gente resolveu ir. Quando a gente chegou lá, eu encontrei um colega nosso e conversando, a gente tinha um amigo em comum. Vocês foram no evento ao vivo, então, do fórum, no FL ao vivo. No FL ao vivo, em dezembro de 2019. Quando era presencial, o último presencial. O último presencial. Quanta gente, né? Você imaginava que ia ser tanta gente assim? Não. Cara, é muita. Devia ter umas 8 mil pessoas lá, não sei. Uma coisa assim. Tinha muita gente mesmo. Assim, de verdade, né? A gente vendeu 11 mil ingressos, que era a lotação completa do negócio. A gente não vende mais, né? Eu tenho medo do overbooking. Ainda. Mas assim, eu acho que dos 11 mil, eu tinha uns 8 mil lá. 8, quase 9, talvez. É, tinha muita gente. Era um mar de gente, né? E era uma coisa que a gente nunca tinha vivido, assim, parece que você chega no lugar, você entra numa bolha. Putz, aquilo acelera até o coração. É muito louco. Entra numa bolha mesmo, que é surreal. E a gente encontrou esse colega, que tava falando do Kunz ainda, que a gente já conhecia. Ele, pô, tem... Ele falou exatamente com as palavras, assim, fica esperta que o Érico vai vender ainda uma mentoria aí. Daí a gente falou, mentoria? Daí a Dani ficou interessada. Eu falei, que estranho, a gente não tem dinheiro pra nada, ela tá interessada. O cara falou, ó, 40 pau, se prepara. Daí a gente... A Dani saiu dali, foi lá no Totem, falou, eu quero comprar a mentoria aí. o pessoal da equipe falou, não, não é assim, vai ter um momento pra isso e tal. Mas ela já tava assim, Fred. Cara, Dani, você é minha cliente perfeita, não me dá trabalho nenhum, cara. Meu, quem dera, aleluia. Para mais Dani desse mundo, eu preparo todo um pitch, uma oferta, gatilhos mentais. Que mané gatilho mental, não? Vamos direto ao assunto, manda a mentoria aí. 40 mil, ah, beleza. Não, e o pior é que normalmente é o contrário, Érico. Normalmente sou eu que tento convencer a Dani a fazer. Mas dessa vez, eu tava tentando frear, inclusive. Eu não sei, ela foi tomada, foi possuída por algum ser que não era normal. Tanto que daí quando chegou... A ficha cai, cara. Quando a ficha cai, não tem outro jeito. Eu acho que foi isso. É isso. Tipo, essa solução, é isso que eu preciso ter. Beleza, pra quem esperar, vamos lá. Vamos resolver isso. É, pra quem esperar ter dinheiro, se a gente... Eu falei, não importa. Eu falei, não sei como que vai pagar. Mas vamos lá. Não importa. A gente vai dar um jeito. E é isso que vai fazer a diferença pra gente, né? E é justamente nos momentos que nós menos temos condições de investir, que tá mais difícil. É nesse momento que a gente precisa investir. É engraçado que você viu uma coisa interessante. Porque justamente porque você não tem dinheiro, você precisa disso. porque se você tivesse abarrotado dinheiro, você não precisava de mentoria. Não. Aí a gente ia pensar, não, mas deixa pra depois. Não, deixa pra outro momento. Mais pra frente, espera ter dinheiro. Mas é justamente daquele... Às vezes é o tempo, né? Ah, não tenho tempo pra isso. Cara, justamente porque você não tem tempo que você precisa dessa mentoria. Ah, meu marido não me apoia. Eu tenho uns que é meu parceiro não me apoia. marido, mulher, parceiro me apoia. Eu falo assim, justamente porque ele não te apoia que você precisa disso. Você vai procurar apoio aonde, então? Geralmente, o problema é a solução, o obstáculo é a razão, né? Poucas pessoas veem isso, inclusive. Mas você viu naturalmente. É raro a pessoa ver naturalmente. Eu tenho que falar isso pra ela, a pessoa ah, é verdade. Tem umas que falam assim, uns ou umas, né? Ah, mas eu tenho filho agora. Eu tenho tempo. Eu falo assim, ah, justamente porque agora você tem filhos ou não tem tempo que você tem que fazer. Você tem que fazer por eles. Não apesar deles, né? E por aí vai. Por aí vai. Geralmente, quando a gente saca que o obstáculo é a razão, ninguém para a gente, né? É muito difícil parar. Mas, você tinha visto, agora a Bel tava... Viu o que você começou, Bel? É, daí ela falou assim, daí chegou o intervalo. Você falou do Insider, chegou o intervalo, liberou a galera pra ir comer, tinha que voltar depois e ela já tava convencida ali. E ela tentando me convencer, eu falei, Dani, não dá. Não dá, a gente quase não veio aqui por causa de dinheiro. Como é que a gente vai investir nisso agora? dela falou não, mas é aí... E aí eu falei... Não, senão, só no que vem, daí como é que vai fazer? É, e eu falei assim, cara, nessa hora eu queria ter um guru espiritual, assim, sabe? Pra dizer assim, tá certo eu fazer isso? Porque parece muito insano fazer isso. É muito insano. Aí eu olhei pra ela e falei assim... Nessa hora faz... Não é incomum, tá? Eu já vi. Faz uma... Tem gente que... Você falou de guru espiritual, tem gente que fala assim, Érico, eu fiz uma oração e eu pedi pra Deus mandar um sinal e aí, não sei o que aconteceu, tropecei e o sinal veio. Eu falei assim, nossa, graças a Deus que ele tropeçou. Tem uns sinais mais malucos, né? Mas rola isso, assim. Um guru espiritual porque era muito insano. É muito insano. E aí eu olhei pra Dani e falei assim, então eu só topo com uma condição. Ela falou qual? Eu falei, se você entrar também. Daí ela falou, mas aí ferrou, aí é 75. Falei, foda-se, desculpa. Eu só topo se você entrar também. Se você entrar, eu entro. É isso. Vamos entrar nós duas ou não entra nenhuma. Daí ela falou, então tá. Foi mais ou menos assim. Aí a gente até queria tentar falar com alguém sobre isso. Falei, mas com quem que a gente fala sobre uma coisa dessa? Como é que você vai falar sobre isso, né? Ninguém tem... As pessoas que não... não estão ali imersos, não fazem ideia do que se trata, vão falar que é loucura, que tá gastando dinheiro à toa, que... Enfim, que é insano. É insano você investir 75 pau numa mentoria de um cara. E os 75 que você não tem, né? Basicamente. Mas eu costumo dizer que o evento é uma bolha, o que é mostrado lá. Como é que eu vou explicar o que é mostrado lá? Eu só tenho que mostrar. Tipo, como é que eu explico o chocolate? Vocês são fotógrafos, dá até pra fotografar, mas a fotografia é uma... é uma... é uma explicação limitada do que é chocolate. É uma explicação muito limitada e tem algumas coisas que você tem que ver pra crer. E você vê muito lá, né? Coisas que vê que as pessoas não entendem é a quantidade de pessoas fazendo seis em sete, né? Não, é quando as pessoas se viam... É surreal você... É surreal até pra mim. Porque eu sei que que é sete... Naquele evento tinha setecentos e treze pessoas. A gente sabe que tem setecentos e treze é... troféus, né? Então a gente sabe disso. Mas pra mim... Eu entendo setecentos e treze. Eu falo pra você, tinha setecentos e treze pessoas que tiveram naquele pau que fosse seis em sete. Mas ninguém tem noção o que é setecentos e treze pessoas. Até você ver setecentos e treze. setecentos e treze pessoas em um palco. Até pra calcular o peso e o suporte daquele palco já é difícil. Você nunca... Na primeira vez que a gente fez isso a gente fala assim gente, para. Para por quê? Porque esse palco vai cair. Antes a gente não sabia... Sabe quanto pesa setecentos e treze pessoas? Então hoje em dia nos negócios é só pra você pensar que um palco pra aguentar setecentos e treze pessoas e cada uma pesa entre isso. Ah, cinquenta, oitenta quilos? Imagina o que que é isso? E assim... É uma energia... É surreal você ver. E quando dava pra ver, né? A gente não... Assim, de um jeito mais óbvio, né? Mas é surreal. Então assim, é difícil de falar pras pessoas que não viram. Porque eu contar nem eu acredito quando eu conto pra mim mesmo. Eu conto pros meus amigos. Ah, eu fiz isso e eles são... Tipo... A gente tentou conversar com umas amigas uma vez mas você falou meu, não dá. Esse tipo de coisa não dá pra conversar com uma pessoa que voltava. Eu consigo conversar com elas dentro do evento. Mas sem as mesmas... Mesmos inputs como é que a gente vai querer conversar, né? Tipo a gente conversar... Voltar no tempo, né? E conversar com uma pessoa de quarenta anos atrás sobre algumas coisas. Nossa, vai ter uma internet. A gente vai poder fazer lives de graça. Assim, você vai ter que pagar uma internet. Mas fora isso, o cara não entende. Né? Hoje em dia. Então, eu consigo conversar isso com uma pessoa que vive esse momento. Mas enfim... Eu entendo de vocês. Mas e aí? Vocês entraram mesmo? Foram lá e foram. E aí a gente olhava aquelas pessoas no palco e pensava o que esse louco faz será pra estar ali, né? O que ele vende? O que ele produz? O que a gente pensava? Porque aquele tanto de gente tinha gente que fazia de tudo. Desde a pessoa que vendia pão até a pessoa que vendia uma pessoa já conhecida. Então, eu falava meu... Meu Deus. Eu tenho entrevistado Polidense. Eu vi essa do Polidense, inclusive. Polidense. Ontem fui... Nossa, é uma loucura. É muita coisa. Fotografia. E aí a gente ficou... Inclusive muito de fotografia. Fotografia é um carro-chefe, assim. Bem clássico. É, a gente já conhecia, né? Os que... Hoje tá o Rafa e os Vanasses lá. O Kunz também entrou pro Plat agora. A gente já conhecia eles. Falou, meu, que massa. É muito massa ver. E aí depois disso, que a gente veio pra casa, como eu falei, parece que a gente não saiu da bolha. Nunca mais a gente saiu dessa bolha. A gente entrou nessa bolha, sentiu o movimento e voltou, assim. Eu acho que depois é como se fosse só dissipa as bolhas, cada bolha vai pro seu lugar que tem que ir. Mas aí a gente começa a fazer essa bolha crescer de outras formas depois. E aí a gente começou realmente a assistir o Fórmula de outra forma, né? Reassistiu várias vezes. Com outra consciência. Reviu várias vezes. E com outra consequência. Isso em janeiro. A minha intenção com a mentoria é estender a bolha. O que acontece no evento acontece por três dias. É limitado o que eu consigo fazer em três dias. Mas em um ano? O que eu consigo fazer se eu estender essa bolha por um ano? Essa é a ideia, né? Foi o que aconteceu com a gente. De proteger a confiança e dar feedback, comunidade. e metodologia. E, meu, botar pra trabalhar, né? Tipo, é um capeta. Quando você entra lá dentro vira o capeta, né? Agora que você pagou, vamos lá, mulher. Nossa, foi bem isso que aconteceu. Bora correr atrás, né? E aí 2020 começa esse ano de vocês. Começou em dezembro mesmo. Em dezembro, quando a gente voltou, foi acho que 4, 5, 6 o evento. Ah, no dia seguinte a gente já tava colocando as coisas em prática. A gente já tava assistindo o Fórmula, a gente decidiu regravar todo o curso, todinho. Falar, vamos fazer uma coisa do zero, refazer tudo. Mantenha a nossa metodologia, que ela funciona, mas vamos fazer tudo do zero aqui. Vamos renovar tudo. E aí só eu e ela, né? Fazendo. E dia 16 de dezembro, a gente começou com os conteúdos diários. dois raízes, dois raízes, sete nutellas, aquela coisa toda. E aí, no início, a gente ia lançar, fazer o primeiro lançamento seguindo o Fórmula no finalzinho de janeiro. E a gente se viu numa situação de pensar assim, caramba, olha a quantidade de coisa que a gente tem que fazer. A gente realmente veste uma coisa assim de operar e falar, agora isso aqui tem que funcionar, a gente tem que dar conta do negócio, regravando todo o curso, a Dani editando todo o curso, eu gravando os criativos, a Dani editando os criativos, eu fazendo as páginas, tendo que assistir tudo de tráfego, eu fazia o tráfego, fazia as páginas, aí tinha que aprender a linkar todas as coisas, a gente fez tudo sozinha. E aí fez o primeiro lançamento em janeiro, que foi o primeiro, que foi lançamento mesmo e seguindo o Fórmula foi janeiro de 2020, primeira vez. A gente investiu cinco mil e voltou a oitenta e seis. Aí a gente falou, puta merda. Engraçado, porque uma, dá trabalho, nunca menti que dá trabalho, reconheço que dá trabalho, a gente escreveu um texto no meu Telegram, pra quem acha que o Erco vende coisa fácil, eu falo que é possível, que é bom, que vale a pena, mas que é fácil, não é. E tá lá escrito, se quiser ler, vai no meu Telegram e escreve todo o texto que eu escrevi hoje, às cinco e pouco da manhã, vai ver, não é a hora que eu baixa o santo. Mas assim, dá trabalho, mas... Engraçado, uma coisa é correr, outra coisa é correr com o Rottweiler atrás, um cachorro feroz atrás, e vocês, vocês jogaram o chapéu do outro lado do muro, queimaram a ponte, não tinha como voltar mais, agora tinha que fazer acontecer, e cara, é impressionante como o ser humano, uma situação de sobrevivência, ele é super humano, coisas que a gente fala, ah, não dou conta, ah, isso não é pra mim, é difícil de falar isso quando você tem que setenta e cinco pau em jogo, como eu falo pra algumas pessoas, algumas pessoas pegam o cookie, tiram do pacote o cookie, e fica na mão, ou vocês botaram na reta, então aí, meu, aí foi cinco e oitenta e seis, soou bom pra vocês? Soou aliviante? Ou como é que soa? Não, foi, foi tipo, a gente tava até numa fase que a Dani tava acordando cinco da manhã pra, pra conseguir dar conta de editar todo, todo o curso, colocar lá pros alunos, e um dia ela até chegou a chorar mesmo, e falar assim, cara, é muito trabalhoso, e a Dani tem o hábito de procrastinar às vezes coisas, e dessa vez não dava pra procrastinar, tinha que estar ali, tinha um negócio, tinha que acontecer, e aí tem o senso de comunidade também, que ajuda muito nesse sentido, inclusive é algo que a gente tem trazido muito forte pro nosso curso também, e, e aí foi, e a gente pensou assim, Você diz a comunidade do insider, é isso? Do insider, ali nesse caso, né, que cria esse senso. Como é que isso criou? Como é que isso era pra vocês? Como é que esse senso era criado? A gente, é assim, Érico, tem muita coisa que eu vejo, que eu não preciso, eu quase não pergunto lá, poucas, no começo eu até perguntei um pouquinho mais, porque já tem lá, tudo que a gente precisa, e o mais legal, é que, tem horas que tem alguém que faz algum desabafo, que naquele momento, às vezes você tá passando pela mesma situação, e nos comentários, aquilo já se resolve, se resolveu pra aquele cara, e pra gente, que tava ali passando pela mesma situação, as vezes tem a parte da alegria, que a pessoa que contou algo do tipo, que parecia que seria impossível pra ela, e ela conseguiu, e aí a gente olha aquilo, fala, meu, a gente achava que tinha que ter equipe, e daí a gente falava, a gente não tem como ter equipe, porque não tem dinheiro, só nas duas, mas aí vinha as outras pessoas, falava, meu, eu fiz tudo sozinho, com celular e tudo, e a gente já tem equipamento, porque é fotógrafo, meu, a gente tem tudo na mão aqui, pode fazer, então tudo isso ia dando pra gente um alívio e um empurrão, tipo, vai, ó, isso aí é desculpa, vai, isso aí é desculpa, então a gente começou, esse senso de comunidade empurra muito a gente pra frente, muito. É, é verdade, e fora da bolha, é o contrário, não é que é neutro, é o contrário, fora da bolha, isso não dá certo, te falei que tinha que ter equipe, o Erico faz isso, porque tem 112 pessoas trabalhando pra ele, te falei que precisa de equipamento, olha o equipamento do Erico, dá uma olhada nisso, te falei que, e te falei que, e te falei que, e haja, e haja força de vontade pra ter que lidar, não só com o trabalho que dá, porque se ainda é trabalho, e ainda assim, eu venho enchendo o saco, porque se eu te falei que, e chega uma hora que você começa a acreditar neles, né, é, quem, quem, meu, meu Deus, começa a acreditar neles, mas será que eu fui enganado mesmo? Será que eu? Será que eu? E aí esse, será que eu, será que eu, será que eu, eu costumo dizer que é o, o dia de luta, o dia de luta não é nem um dia de trabalho duro pra mim, sabe, eu falo isso no texto que eu escrevi hoje, dia de luta não é, ah, quem sonha trabalha duro, isso não é diferente, dia de luta é quando eu penso em desistir, quando eu penso, quando eu paro de acreditar em mim mesmo, quando eu duvido que eu sou capaz, então, esse pensamento acontece nebulosamente, e eu falo, meu, se você, se uma pessoa errada, se você está no dia de luta, você está com a confiança abalada, você está frágil, só, a confiança está frágil, e se você está fora da bolha, ele estoura, então, se alguém te pega, porque se ele te pega no dia normal, assim, não é qualquer coisa que te abala, ah, é, não, ah, tá, legal, mas se ele te pega no dia de luta, ele fala assim, aí eu falo, te falei, te falei que isso era isso, se essa pessoa te pega no dia de luta, ela vira, né, é um ponto de inflexão, e é por isso que esses desabafos que acontecem lá dentro, são super importantes, porque o desabafo é um dia de luta, a pessoa está pensando em desistir, e ela na bolha, ninguém deixa, porque a gente já viu, agora, fora da bolha, todo mundo empurra no, é só, o cara está lá na beira do, do penhasco, é só um empurrãozinho, né, então, é legal, é um sopro, um dia de luta é um sopro, né, tem muito cuidado com quem que eu ando, quando eu, eu, isso é eu, tá, eu comecei a formalizar esses dias de luta pra mim, quando isso passa na minha cabeça, isso, muito, acho que terapia e outras coisas, eu escrevo, assim, hoje é um dia de luta, tô na beira do penhasco, e gente, quando eu falo beira do penhasco, não no sentido literal, não, tal, naquela área da minha vida, tô a ponto de desistir, pode ser de uma dieta, pode ser de alguma coisa, aí eu formalizo, formalizo, eu escrevo, eu falei, eu tô formalmente no dia de luta, qualquer piripá que eu vou pro saco, aí eu começo a cuidar, aí eu tomo cuidado com quem que eu encontro, porque eu tô no dia de luta, e aí eventualmente, lá no Telegram, eu acabo falando o que que eu faço mais formalmente, assim, mas é, por isso que é importante estar rodeado numa comunidade, né, porque se eles te pegam no dia de luta, se os desgraçados conseguem, é, acho que eu costumo dizer que se a minha mãe me pegasse no dia de luta, eu virava o concurseiro, eu, até o Érico, entendeu, nesse nível que é o dia de luta, você pensa em desistir, mas bom, no seu caso, que massa, você tinha feito, logo no seu primeiro lançamento, eu já tava vendo o resultado, isso é muito bom, é raro, inclusive, geralmente vai tender a ser mais, mas tem um pouco de a ver da decisão, a Dani tava muito comprada, né, você tinha jogado o chapéu do outro lado do muro, e eu acho que, e eu falo assim, o que que é o FL ao vivo, né, o que que é o Insight, mas vamos falar o FL ao vivo, quando eu faço o design, eu penso, o que que eu tenho que fazer pra acelerar, então o FL ao vivo, eventualmente um dia vocês iam fazer isso, mas não ia ser em janeiro de 2020, então o FL ao vivo, ele é o acelerador, ele é um catalisador, é um adubo, e eu posso falar, tem gente que fala, até é esteroide, é um esteroide, é uma coisa artificial, que você tá botando no sistema lá, pra dar um boom, na cabeça, então é isso que é, o Insight era a aplicação disso durante um ano, é tipo isso, só não para de aplicar, entendeu, aduba, vamos lá, enfim, catalisador, e aí, dali pra frente, eu acho que ali vocês já estavam mais aliviadas, né, é, mas aí o nosso próximo lançamento foi em março, tava tudo certo, dia 16 de março, o dia que o Brasil parou, abriu, abriu o carrinho no dia que o Brasil parou, e aí a gente pensou, cara, e agora, né, porque vinha uma sensação de, de desconforto, a gente sentia um desconforto em estar vendendo nesse momento, ficou assim, será, mas aí, por outro lado, a gente pensou, a gente já tá aqui, e a gente não tá fazendo mal pra ninguém, né, pelo contrário, inclusive, as pessoas vão ter mais tempo, né, pra quem tem a desculpa do tempo, elas vão ter tempo pra assistir, a gente não tá obrigando ninguém a fazer isso, a gente só tá mostrando que dá resultado, e será que a gente pensou em desistir daquela turma, naquele momento, mas aí a gente conversou e falou, não, tá tudo bem. Até teve algumas pessoas que mandaram, assim, que receberam um e-mail, que tava na nossa lista, que participou do evento antes, que falaram, nossa, sério, vocês estão fazendo funil de vendas agora, tipo, a gente recebeu uns e-mails assim, ficou meio mal, mas eu falei, Dani, vamos seguir, porque a gente conversou, né, porque na verdade a gente sabe que isso vai ajudar essas pessoas, e aí seguiu, só que não foi, a gente ficou um pouco, tipo, será que teria dado diferente, se não fosse a pandemia, se não tivesse acontecido isso, o que a gente poderia ter feito diferente nesse momento, a gente ficou muito fechado, assim, sem saber o que fazer, ficou perdida nesse período, mesmo assim, a gente investiu seis, e voltou setenta e dois. Eu acho que tem uma parada, que não foi só com vocês, só aproveitando, eu tinha uma perspectiva maior, que eu tenho a perspectiva dos faixas pretas também, de vender como uma coisa do capeta, numa hora onde alguém está passando dificuldade, e a gente discutia muito isso, né, lá no faixa preta o fórum é mais ou menos assim, você acha que isso é um negócio, ou você acha que isso é um serviço? Por exemplo, já pensou se eu não tivesse vendido a fórmula para vocês? As chances são que você ia estar em um status diferente, cor diferente. E se eu tivesse dado de graça, também não ia ter funcionado. Eu falo isso porque eu já dei vários, e ó, muitos, e uma pessoa só, da estatística toda, deu certo, que eu dei de graça. Antigamente era nenhum, mas recentemente um deu certo. Então, por integridade da palavra, eu falo isso, mas é raro, porque é uma mistura de comunidade, apoio, tudo isso demanda dinheiro, energia, esses projetos são, são em comprometimento, de você botar o seu na reta, tem muito disso, principalmente se o seu produto for difícil igual o meu, né, tipo, não for simplesmente um passe de mágica. E a gente fala assim, cara, é justamente, olha que louco, é justamente porque o país entrou em crise, que agora eu tenho que dobrar o meu esforço, porque eles, agora que eles precisam ainda mais de mim, eles vão fazer, né, agora eles precisam ainda mais. Então, é uma questão de venda como, tem gente que vê venda como ganhar dinheiro, tem gente que interpreta a venda como um serviço, é um serviço, é agora que você precisa desse serviço. Isso ficou claro pra gente. Serviço de serviço, você vende serviço, é, você serve vendendo, serve mesmo, isso aqui não é só dinheiro, não, não, bitcoin que você compra e do nada, não, isso aqui é serviço, é conhecimento, é busca de transformação através do conhecimento. Educação, preencher a lacuna que não foi preenchida ainda. Ficou bem claro pra gente, quando uma aluna mandou, foi no final do ano passado, que, ela falou que o nosso curso virou uma bíblia na vida dela, e que não fosse isso, ela não tinha colocado comida na mesa, porque eles vinham da área de casamento, casamento parou, total, e aí foi quando eles decidiram investir no nosso, porque fotografia de família, como não era evento, você pode atender um só, em alguns momentos quando estava liberado, ainda dava pra atender, então ela investiu nisso, e foi isso que fez a vida dela girar nesse ano. Vários outros alunos tiveram, por exemplo, o marido foi, ficou desempregado, e aí a mulher trouxe o marido pra trabalhar no estúdio, contratou uma outra pessoa depois, a gente foi começando a ver muito disso, e pensar, tá aí, né, o que a gente tá fazendo. A gente não tá vendendo, a gente tá transformando de fato, dando a oportunidade, né, pras pessoas transformarem também a vida delas, assim como a gente transformou a nossa na fotografia. Mas o mais legal, Érico, foi que nesse período em que a gente se sentiu perdida, volta o senso de comunidade, vem você lá no Insider, e começa os desafios. Foi o que colocou a gente no eixo de novo. Então antes de... Rápido, né? Foi assim, tipo, chegou porque a gente abriu o carrinho em março, no dia que o mundo, praticamente, Brasil já tava parando, o mundo já tava levemente parado, e aí logo em seguida disso, veio você com... Não sei o que você fez aí no universo, na sua vida, mas trouxe uma solução diferente, um formato diferente, que a gente não fazia antes. E aí foi quando a gente lançou em maio, que veio o primeiro Seis em Sete. Foi em maio, foi o lançamento pós, ter parado tudo. E a gente até tava meio receosa, assim, porque todo mundo acreditou que a pandemia ia durar os 40 dias de quarentena, ninguém imaginou que fosse se estender pra tanto tempo, e a gente ainda tava na pandemia, falou, e agora, né? Mas a gente foi seguindo. Seguindo o Fórmula, e seguindo todas as coisas que vinham lá da comunidade, aquilo que você colocava, a gente foi entrando em todas as coisas, e aí o resultado veio. E aí foi a gente... E foi um Seis em Sete. Foi um Seis em Sete. E foi um faturamento de quatro? Um, três. É verdade. Faturamento de 156, investimento de 10,800. Três dias. 10 mil de investimento. Uuuuh! Agora aquele investimento de 75 em conhecimento parece não tão louco assim, né? O que que rende isso? Não sei se Bitcoin rende. Talvez Bitcoin, mas tem um risco. Mas tem risco. Tem outro risco, né? Que massa! E aí agora, e o melhor de tudo que... A gente tá falando maio, maio, você já não tava mais fragilidade. Depois do resultado desse, você não fragiliza mais psicologicamente. Agora vocês estavam firmes. Né? Agora vocês... Respirou! Cara, funciona! Peraí! Era um tempo... É engraçado que ia ser... Parecia que muita gente imaginava que era um tempo de declínio, né? Um tempo de escassez. Minha mãe chama de vacas magras. Lá vem o tempo das vacas magras. Ah, meu filho! Lá vem o tempo das vacas magras. Ela entende. Ela fala tudo em parábola da Bíblia, né? É vacas gordas, vacas magas. E eu falei... Não! É tempo de vacas gordas. E pô... Até pra... Até falar isso pra galera, é diferente de provar, né? Então ali você vê... Opa! Tem vacas gordas. Que massa! Né? Nesse sentido. E agora vocês... E foi rápido, né? Geralmente tem gente que demora muito nessa depressão psicológica. Até voltar ao normal, né? Todo mundo entra em depressão. A pergunta é... Quanto tempo você vai ficar lá, né? Se é rápido... Tá, beleza. Não tem... Que bom! E agora a gente já falou do terceiro lançamento de vocês. Já é um seis em sete. Uh! Foi. E como é que foi pra frente? Pra frente a gente só fez seis em sete. Ah! Agora... Não menos do que isso. Começou no paraíso, né? Para mais. Vocês têm uma noção qual foi o faturamento de 2020 de vocês? Já fizeram essa conta? O faturamento bruto? Fez. Fez, Dani. Mas você fez juntando com o estúdio. É. Mas foi com lançamentos e produtos digitais. Chegou a perto de um milhão. Perto de um milhão. Olha que massa. Eu não imagino que... Isso é 2020, né? E eu imagino que o faturamento de 2019 não era perto disso. Ou era? Não. Era metade. É total. Agora eu quero ver eles te chamarem de louca. É, já chamaram. Várias vezes. Uma outra coisa que ficava... Que pra gente já era... A gente já tinha um pouquinho mais de consciência. Mas depois ficou bem mais claro. Teve uma questão que foi assim... Como que era fazer o 6 em 7, né? A gente tinha... Quando entrou no Fórmula... Esse era o nosso sonho. Né? Como é que faz um 6 em 7? Vamos fazer. E quando a gente fez... A princípio... O sonho que vem do 6 em 7 é faturamento, né? Você quer fazer um 6 em 7 é faturamento. Você quer ver a grana ali. Mas depois você percebe que não era isso que você queria. De fato. Porque a intenção... É o que faz a diferença, né? O resultado que a gente tem... Ele vai muito além do financeiro. Aquilo que a gente aprende a proporcionar... A pensar cada vez mais forte no resultado das pessoas. Enquanto a gente impacta. E o quanto isso vai impactando de um modo geral. Porque uma pessoa vai impactando a outra. E vai virando esses fragmentos de bolhas que vão crescendo por aí. Isso foi uma coisa que a gente aprendeu muito. Com fórmula, com o Insider, com você, com toda a equipe do Insider. O quanto é importante olhar pra dentro primeiro. Porque o resultado que vem lá de fora, ele depende de quem tá aqui dentro. Não adianta eu só trazer a pessoa pra cá e não fazer sentido. Então, isso fez muita diferença pra nós. Foi quando a gente percebeu, mais forte do que nunca, que não era só o 6 em 7. Que tem todos os outros fatores que envolvem, assim, essa questão de crescimento, de impacto mesmo. Então, isso foi muito legal. É, o 6 em 7 é o que as pessoas acham que querem. Né? E é difícil de eu falar isso antes das pessoas. Tem 700 pessoas aqui. Algumas têm boleto pra pagar e eu até entendo isso. Mas eu acho que com... Eu comparo o 6 em 7 com o oxigênio. Quando você não tem o suficiente, você fica desesperado para ter. E você fica desesperado é a palavra certa. Vocês não pensam em nada. Ah, que vai falar isso. Mas quando você tem o suficiente, o que quer que seja o suficiente pra você, né? Dinheiro o suficiente. Você pensa num processo, uma coisa que já entra bem claro no processo de contribuição. No final das contas, não é só um cifrão. É uma contribuição. Contribuição como? Transformação. Levar de A pra B. De onde ela tá pra onde... Um lugar melhor. Como? 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 Conhecimento. Antigamente, é só as pessoas passavam de pai pra filho. Ou, formalmente, nas universidades. Resolveu isso um bom tempo aí na nossa... Mas hoje em dia, a coisa move tão mais rápido do que a universidade consegue acompanhar. Os procedimentos, currículos formais de universidade. Meu Deus. Eles foram projetados pro tempo da revolução industrial. Hoje, como é que a universidade se... É complicado, né? Então, é um meio mais complicado. E aí, vem transformação através do conhecimento. E contribui muito. E é engraçado também, e interessante também, que isso vem muito rápido pra gente, né? Pela falta... As pessoas comunicam. Como você mesmo diz. Pô, uma coisa é você fotografar um recém-nascido. Outra coisa, nada certo ou errado. Outra coisa, a pessoa fala assim... Cara, não tinha comida na mesa, agora tem. Pô, e isso, né? Nossa, isso foi foda. Aí, isso traz mais sentido pro que a gente faz. Pra não só pensar essa coisa... Ah, você quer só vender, escalar, vender, ganhar dinheiro. Traz um sentido pra isso que a gente tá fazendo. Porque o dinheiro é a consequência de tudo que a gente tá fazendo, né? Do benefício que a gente tá levando pras pessoas dessa transformação. E aí, a gente começa a se sentir melhor com isso. Consegue enxergar um propósito no que a gente faz. É um dinheiro limpo, né? É um dinheiro limpo. O dinheiro pode ser sujo, pode ser limpo. Não tem nada de errado com o dinheiro. Às vezes, enfim... Mas é um dinheiro limpo, né? É limpo, limpinho, íntegro. Sem letra miúda. Fazendo bem. Como consequência. É muito massa isso. Porque por muito tempo na minha vida, eu acreditava que muito dinheiro vinha de sujeira. É. Aqui de Brasília, então, vinha um cara com um carro mais importado. Mas isso, eu falei assim, deve ter roubado de quem? Era isso que eu pensava, tá? Então, eu imaginava isso. Por isso que ganhar dinheiro, talvez, não era uma coisa complicada. A gente precisava... Mas era complicado. Hoje em dia, eu falo... É, tem um sujo, tem um limpo também. Limpinho, cara. Fazendo bem. Criando emprego. Imagino que vocês não devem estar sozinhos mais ou tão... Ainda só vocês dois. Não, não estão sozinhos. Então, alguém tá ganhando emprego que, em vez de dar caridade... Nada de errado quando dá caridade. Inclusive, tudo certo. Mas, pô, dar um emprego é melhor. A pessoa se sente melhor psicologicamente, acho. Né? E paga imposto. Enfim. Muito imposto. E, eventualmente, com esse imposto ou esse dinheiro, alguma coisa vai pra algum lugar também. Infraestrutura, saúde. Mesmo que não seja do jeito ideal que a gente sempre imagina. Mas vai. Paga tudo, né? Então, faz a nossa roda girar a sociedade. Então, é tudo de bom. Tudo de bom. E quanto mais sucesso vocês têm, mais pessoas vocês vão empregar. Mas elas vão pagar imposto. Menos em depressão elas vão ter. E os seus alunos, cara. Que também vão aprender a fazer isso. É tudo de bom. É uma roda boa, né? Sim, é uma corrente do bem, né? É uma corrente do bem. A gente vai espalhando e vai crescendo. Todo mundo junto. E isso, com certeza, traz esses frutos. Eu nem sou daqui de Curitiba. Eu sou de uma cidade pequena aqui do litoral do Paraná. Que é Matinhos o nome. Quando eu vim pra cá, vim pra cidade grande. Fui criada pelos meus avós. E a gente não tinha... Era muito simples, muito humilde. Já morei sozinha com 17 anos. Fiquei alguns momentos da minha vida sem ter o que comer. Quando eu vim pra Curitiba e conheci a Dani, eu comecei entregando panfleto pra ela. Ela tinha um restaurante aqui. Foi aí que a gente descobriu que tinha fotografia em comum. E aí, quando você falou ali que tem gente que não vai entender porque tá com boleto pra pagar. Quando a gente entrou pro Insider, começou no Fórmula e tal, a gente tava com dois empréstimos pra pagar e mais os 75 mil nas costas. E aí, foi por causa disso tudo que a gente conseguiu pagar, sair desse sufoco e começar a construir coisas e conseguir ajudar outras pessoas também, gerando emprego, gerando outras coisas. Então, quando a menina fala que se não fosse isso, ela não tinha colocado comida na mesa, eu consigo voltar lá atrás também no tempo que eu não tinha dinheiro pra comprar leite pra eu tomar. Eu adoro tomar café com leite. Os seguidores sabem. Mas quando eu não tinha dinheiro pra comprar um leite pra eu tomar. Então, eu sei exatamente como é estar nessa situação. E por outro lado, como é conseguir sair dela também. Sensorialmente, né? Engraçado, teve um cara que escreveu um testemunho uma vez e ele contava algumas coisas específicas do testemunho, da queima de ponte dele, né? E quando eu escutava isso, eu lembrava sensorialmente, sabe? Eu lembrei, eu escutava, eu sentia exatamente o que eu senti quando eu passei. Não é a mesma coisa, é diferente, mas uma situação parecida, né? Então, quando ela falava que eu não tinha dinheiro pra colocar comida na mesa, você lembrou sensorialmente do leite, né? Que massa, né? É impressionante como a gente se conecta com isso, né? E nunca mais vou esquecer. Nunca mais. Que massa! Parabéns! Parabéns mesmo! 2021 já fez 6 em 7 também? Ou como é que você... Já. Já fez. Então, quer dizer, agora não esquece mais, né? Não. Tá bom. E também não foi sorte pra aquelas pessoas que acham que foi uma coisa de momento. Mas, ó, tem alguma coisa que vocês queriam me perguntar e nunca tiveram a oportunidade de fazer diretamente? Sim, Érico. Eu acho que uma das coisas que a gente tem mais... São duas coisas, na verdade, que a gente tem vivido mais um... Que a gente sente que dá uma empacada, às vezes. Não que isso tenha impactado tanto no resultado, assim, mas a gente chegou num ponto que a gente não consegue escalar mais. A gente não consegue... A gente tenta trabalhar em todos os aspectos e talvez a gente não esteja vendo a saída. Talvez a gente esteja já meio que no automático e não tá enxergando. Então, acho que a nossa maior dificuldade tá sendo nessa questão de escalar. Então, tá bom. Então, a gente tem... Escalar, né? A faixa preta. Tá quase, né? Ano passado vocês já meio que fizeram uma faixa marrom de terceiro grau, imagino? É isso? Não, a gente chegou na marrom de segunda. A gente não chegou a bater, no ano passado, um milhão com lançamentos. Com os lançamentos. Então, a primeira coisa que você vai entender... Quando foi o seu lançamento de janeiro? Desse ano foi... Foi... Duzentos e noventa. Duzentos e noventa mil. A primeira coisa que você vai entender é que, às vezes, a gente perde a noção do que é escalar e do que não é. Porque a gente tem uma visão muito lançamento a lançamento. Lançamento a lançamento. Lançamento a lançamento. É muito difícil de escalar pensando lançamento a lançamento. Porque tem umas paradas que estão muito fora do nosso controle como empreendedor, lançador ou expert. E a gente acha que tá no nosso controle. Então, sazonalidade, eventos externos, impeachment, eleições, Black Friday. Então, são as sazonalidades. Mas, olhando aqui, se eu for pensar que em janeiro do ano passado vocês estavam a oitenta e seis mil, eu tô comparando... E aí, a gente... O primeiro passo é comparar lançamento com o mesmo lançamento no mesmo período. Então, é a primeira coisa. Se você tá comparando lançamentos a lançamentos sem comparar com o mesmo período, a receita é de antidepressivo também. Então, se eu tô... É muito antidepressivo. Então, eu tô vendo aqui que vocês fizeram oitenta e seis X, né? Oitenta e seis K no ano passado. E, claro, era o primeiro lançamento. Aqui vocês já começaram esse ano com o duzentos e noventa. Opa! Vocês estão escalando. É que, às vezes, a gente não vê. Então, o que é que esteja acontecendo, tá acontecendo. Às vezes, a gente tá fazendo a dieta e não vê que tá... A gente tá naquele processo e não tá fazendo a dieta, olha no espelho e não vê que tá dando certo, mas, na verdade, tá, porque a gente só não tá analisando o processo de um ano. Aí vem alguém que não tiver três meses e fala, nossa, o que você tá fazendo? Ah, você fica infeliz. Então, assim, primeiro, tá acontecendo, tá? E, de novo, o objetivo de ano de dois mil e vinte e um é ser melhor que dois mil e vinte. O quanto melhor, aí depende dos expectativos, mas parece que tá. E parece que se só vocês continuarem nessa vibe, nessa... Nessa veia, vocês vão ter chance. A segunda coisa que eu olharia... Então, assim, primeiro que não tá tão ruim quanto eu imaginei quando a pergunta veio, né? Mas, ó, a segunda pergunta que é... O processo de escala, ele é um processo de intensificação. E aí a gente vai entender. A primeira coisa que eu intensificaria nesse processo, ou procuraria intensificar, é o que eu chamo de lista de lançamento, ou lista de inscritos. Eu olharia pra isso, lista de inscritos. A lista de inscritos, sem aumentar o CPL, tá aumentando? É uma pergunta. Deve estar. E como é que você aumenta ainda? Como é que você aumenta ainda? Tem lançamento, ele faz ainda um... Um sobe e desce, assim. Perfeito, né? E aí, como é que você aumenta ainda mais? É uma pergunta. Algumas respostas de intensificação em relação a isso. Primeiro, a intensificação é conteúdo. E por mais que você ache que esteja fazendo bastante conteúdo, mais volume, sempre dá pra fazer mais e sempre dá pra fazer melhor. Então, como é que você intensifica isso? Antes de intensificar o lançamento, você tem que intensificar a base. Então, a base é o conteúdo mesmo. E, ó, antigamente eu fazia uma live por dia, o 747. Hoje eu tô aqui com vocês, quase todo dia, duas vezes. É um processo de intensificação. Ele veio não a qualquer custo. Tem que tomar cuidado. Tem que ser bom pra mim e tem que estar leve pra mim. Então, eu testei alguns modelos que eram pesados pra mim. E eu fui adaptando até ele ficar suficientemente leve pra mim. Mas eu, eventualmente, esse modelo que eu tô agora de 747,97 funciona pra mim e tá leve. Eu não tô sentindo pesado. Mas é uma intensificação. Eu tô dobrando. Dobrei. Olha que interessante. E tá leve. Cara, a primeira vez que eu fiz live todo dia era a coisa mais pesada do mundo. Depois eu fiz três dias, eu queria morrer. Assim, não literalmente, mas tava muito... Hoje em dia eu faço duas por dia e tá leve. Tá leve. Então, o que é que eu fiz? Achei horários. Arrematei horário. Arrematei formato. Arrematei um monte de coisa. Descobri o que tinha tensão, o que não tinha tensão. Fui arrematando até encaixar. Encaixei. Mas, assim, conteúdo é a base. Então, o que vocês estão fazendo pra intensificar conteúdo? É uma pergunta interessante. Porque a escala vai intensificar depois que você intensificar toda essa pirâmide. A segunda coisa que eu trabalharia e olharia de perto é a captação. Captação pro lançamento. O que o conteúdo vai gerar aos públicos a captação e o tráfego? Como é que eu intensifico a captação? Geralmente, é uma questão de segmentação. Olha que interessante. E, ó, podia entrar em várias coisas. Mas uma variável que grita na intensificação é segmentação. Antigamente, eu fazia um produto. Opa, aqui é o Erico. Venha pra Masterclass. E dava os seus dados. Cada vez mais as pessoas querem ter a impressão que você tá falando com elas. E com isso veio a era da segmentação. Onde eu não gravava um criativo só. Eu gravava vários. Então, por exemplo. Por acaso, você é de Curitiba. Tem mais de 35 anos. É mulher. E é empreendedora. E vai que tá assistindo a esse vídeo no iPhone. Se você tiver, eu tenho um convite especial pra te fazer. Olha que interessante. Por que que a gente sabe que é, né? Porque a gente tem essa informação antes de anunciar. A gente sabe disso. Você só não fala. Você tá assistindo isso que a pessoa pensa que ia ser maluco. Mas por acaso. Eu já testei vários. Por acaso, você é do signo? Já testei signo. Já testei. A gente já testou cidades. Já testou. Inclusive, ó. Que é uma dica. Estado funciona melhor que cidade. Acho que as pessoas se conectam mais com o seu estado do que com a sua cidade. A gente pensou em testar bairro. Vai vendo. Mas assim. Érico. Mas como é que... Então quer dizer que você grava 25 milhões de conteúdos? Isso é pior? É e não é. Depende da organização. Se você organiza direitinho. Em duas, três horas você gravou o Brasil inteiro. É uma questão de organização. Não é? É. O final é a mesma coisa. Sempre assim. Eu tenho um convite muito especial pra te fazer. Esse convite é pra jornada 6 em 7. Mas o que é jornada 6 em 7? Isso é igual pra todo mundo. Estado. Eu só gravei. Alagoas. Eu falei o nome de 27 estados. Na edição, você cola tudo. Então assim. Ah, mas e a edição? Ah, eventualmente você vai precisar de um assistente de edição. Carinho pra ficar editando essas paradas. Tá tudo bem. É um trabalho mais operacional. Mas aqui você vai tentar. Cara, como é que eu melhoro a minha captação? E fazer isso mais leve. Vai mandar arquitetar algumas coisinhas. Um assistente. Uma segmentação. E aí um pouco de noção do que o fotógrafo quer. O que ele não quer. Um pouco de mentalidade de teste. Mas geralmente é. Ele tá falando comigo. A pessoa cada vez mais quer ter a impressão que ela tá falando com você. Aí você testa várias coisas. E lembra que o seu objetivo é anual. Nunca é. Aí. Então captação. No lançamento vai ser difícil você melhorar. Porque você já tá bem treinado. Então é uma parte difícil de melhorar no nível que vocês estão. Talvez a intensificação mais de provas. É um óbvio. Uma garantia. Testar as garantias que você nunca teve coragem de testar. Também funciona muito. Variáveis que gritam garantias fortíssimas. É um teste. Agora vocês tem caixa. Vocês podem testar isso. E se eu der uma garantia brutal. O que vai ser? Isso vai ser teste. E aí a segunda coisa vai ser. Depois que vocês estiverem esgotando tudo isso. Vão ser. É diferentes produtos. Eu não sei quantos vocês têm. Em lançamentos. Quantos vocês têm? A gente faz lançamento de um produto. E daí agora a gente tem um outro. Mas a gente não faz lançamento. A gente abre eventualmente. Mas não chega a fazer lançamento dele. De qual que você tá falando? De edição? De edição. E tem mais um. Que a gente fez pré-venda agora. Mas lançamento só um mesmo. Esse um que a Dani tá falando. Que a gente abriu agora. A gente aproveitou e fez um upsell com ele. No último lançamento. E aí tem mais um vindo. E tudo dá continuidade. Porque daí vai do recém-nascido. Faz o acompanhamento do bebê. Até chegar no Smash the Cake. Que é o de um aninho. Então a ideia é a gente dar continuidade. O do Smash a gente tá pensando se faz lançamento. Ou se deixa ali pros alunos. Quanto custa o seu produto de recém-nascido? O que você faz lançamento? Ele custa dois mil quatrocentos e noventa e sete. Dois mil quinhentos e noventa e sete. Esse ano, né? Só que a gente tá dando desconto de mil reais no primeiro dia. Dois mil quatrocentos e noventa e sete. Dois mil quatrocentos e noventa e sete. Ó. Uma outra coisa que eu exploraria. E eu tô falando várias coisas. Uma dessas é o suficiente. Mas várias coisas. E pode demorar anos pra se implementar tudo isso que eu tô te falando. Mas vamos lá. Existe uma crença. Todo produto. Eu vou falar assim. Todo produto tem um insider no mesmo produto. Então vamos lá. Vamos tentar entender. Não importa quanto custa. O fórmula. Custa dez a prazo. O insider custa setenta e cinco a prazo. Alguma coisa do tipo. O que o insider é? O insider em vias de... Em vias mais básicas e primitivas. É um serviço... É... O insider é baseado na fórmula. Às vezes ele tem adaptações mais... Ele é mais atualizado. Porque, enfim. A gente tem mais facilidade de atualizar. On the fly com o insider. Não tem... Não há necessidade de regravação, né? Mas ele é a fórmula. Com uma camada extra de... É... Serviço. Então vamos lá. Clássico. Smart Fit. Tem Smart Fit. Você vai lá. Você faz a planilha. Se você tem dúvida, eles te respondem. Um serviço muito bom. E tem Personal Trainer. Que custa cerca de dez vezes mais. Cerca de dez vezes mais do que você paga na mensalidade. E é a mesma coisa. O Personal Trainer vai lá e faz a planilha pra você. E é claro. Ele cuida de você. Ele dá uma datadinha. Ele pega o peso pra você. Talvez traga água. Não sei o certo. É um serviço. Então, o que vocês... Vocês viveram a fórmula. Agora viveram o insider. E se vocês pararem pra pensar, todo programa tem um insider. Então vocês podem criar no mesmo programa que vocês estão, uma espécie de insider dele. O que é um insider? É um produto que, no seu caso, vai variar de cinco a dez vezes mais por alguma coisa... Tipo assim, não dá pra cobrar cinco a dez vezes mais na econômica. Você tem que dar alguma coisa a mais. O que é uma coisa a mais? É um pouco do que é um insider. E muita gente fala, ah, mas eu já imprimentei isso no meu produto. Nunca implementou. Tem sempre um passo extra. Então, se você parar e fazer um brainstorm de o que você pode fazer, As chances são que você tem essa carta na manga também. Caso não tenha jogado já. E essa carta na manga é tudo de bom. Porque é o seguinte. O maior custo, eventualmente, o maior custo do seu negócio, eventualmente vai ser anúncios. Se não for, vai acabar sendo. Porque é o que escala mais rápido, né? É o que é fácil de escalar. O resto não é tão... Então, o que acontece? Quando você coloca uma outra camada, se você desenvolve uma outra camada nesse curso, o que vai acontecer? Ele vai vir com preço maior e ele vai vir sem esse componente. Você não vai precisar de investir em anúncio. Isso vai aumentar a sua lucratividade e tirar a pressão de fazer dinheiro no lançamento. Quando você estiver sem pressão para fazer dinheiro no lançamento, você vai estar mais propenso a pagar uma lead mais cara. Porque você sabe que mesmo que você empatar agora, você resolve ali na frente. E se você tiver uma lead mais barata, você muda os volumes de negócio que você faz. Aí você entra num jogo de montinho, montão, que são de arrepiar o cabelo da nuca. Você fala, nossa, eu vou investir nisso? Ah, eu vou. Por quê? Ah, mesmo que na pior das hipóteses não funcionar, eu pego lá na frente. Você não quer ter prejuízo, tá? E nunca, nunca trabalha com prejuízo. Aí você tem que ter... Haja coração. Se a pessoa quer dormir à noite, tranquilo, beleza. Todos os dias da semana, não, né? Não só entre uma semana e outra. Então, aí você faz isso. Então, estrategicamente, fazer um ensaio do seu produto é interessante. Se você for fazer, interprete ele como um lançamento de semente. Olha que interessante. Eu vou fazer um lançamento de semente de um ensaio via espartano. Não sei se você sabe o que é um lançamento de espartano, se não for. Via espartano ou via um lançamento convencional. Eu vou ter... Interprete que você vai ter poucos alunos de primeira. Que você vai desenvolver o produto. Vai entender como é que eles funcionam antes de escalar. No caso do ensaio, você vai ter que usar um modelo onde os próprios alunos são mentores também. É possível fazer isso. Você já viu acontecendo isso com vocês. Como é que eu faço uma faixa preta analisar pra vocês? Eu fiz isso. Ah, acontece isso. Quando você analisa, você também aprende. E eles aprendem de verdade. Isso não é copy, não. Então, aí você faz o design. Então, aí tá um grande potencial de expansão. Então, eventualmente, o seu insider vai fazer mais faturamento do que o seu produto. É, eu cheguei a falar uma vez sobre isso com a Dani. Isso que tá sendo difícil de convencer. Mas acho que agora vai ser mais fácil. Demora, você viveu. O fato é, às vezes a gente não acredita que alguém vai pagar tanto por aquele produto. Mas vocês pagaram. Então, e tem um set... Eu, cara, não sabia que desafio era o que os insiders queriam. Eu lancei o desafio por causa da pandemia. Afinal das contas, eles querem mais resultado. Como é que tem mais resultado? Geralmente, é uma mistura de uma comunidade mais acirrada. Feedback. É tudo mais intenso. Comunidade mais intensa. Feedback mais intenso. Trabalho mais intenso. E tem um quesito que a gente não dá em nosso curso. Não sei se vocês dão, tá? Mas é análise um a um. Isso tem um alto valor a perceber. É isso. No nosso curso, um a um, não temos também. Não tem. É o nosso modelo, né? O modelo de curso é um pra muitos, né? Professor. Então, tem esse negócio. E não necessariamente precisa ser com você. Discuti hoje no canal do 747. Expliquei por quê. Depois dá uma olhada na gravação lá. As pessoas, no começo, querem você por uma espécie de celebridade. Mas elas não pagam 75 mil por uma foto com você. No final, vocês pagaram porque acreditaram que ia chegar no resultado. Aí, uma vez que vocês pagaram isso, ó, agora eu tenho que desenvolver uma coisa que acelera o resultado. Então, pensa no... Seu produto é um catalisador, né? Agora, na verdade, eu vejo a fórmula como o caminho. A fórmula é o caminho. O insider é o catalisador. É o esteroide. Eu não gosto de falar esteroide porque, enfim, é ruim, né? Mas é. Vai bombar. É a bolha. É uma bolha. É a bolha. Bolha anual. Então, em outras palavras, é o acelerador. Você quer fazer mais rápido? Esse é o caminho. Mas o caminho, isso não desmerece o caminho. Se você é uma pessoa que tem, sabe? Força de vontade de ir lá na academia, puxar a planilha de não faltar nem um dia, vai fundo. Funciona. Então, assim, isso não desmerece o primeiro produto. Mas é um bom caminho também. Então, eventualmente, eu vou querer que vocês façam uma espécie disso. Não sei se a hora é agora. Por que não? Porque eu não sei se vocês já exploraram a base boa, né? O conteúdo já tá bom, a captação. Mas esse é um jeito de gerar a caixa, de dobrar o faturamento mais fácil. Porque você não vai precisar de gastar com tráfico. Você só vai precisar fazer uma engenharia de produto, que vai começar em perfeito mesmo. Depois da primeira turma, eles vão te falar o que precisam. Eu sabia lá que eles precisavam de SMA? Eu nunca soube que meus alunos precisavam de SMA. Eu sempre falo, tá tudo lá nos vídeos. Mas eu descobri que eles precisam. Opa, opa, já pensou que só o SMA do seu produto, acompanhado pessoalmente, pra quem não sabe, SMA é uma planilha do passo a passo, né? Dividida. Só isso, de repente, já vale? Já vale. De repente, só uma navegação ativa e não só passiva, já valeria? Então aqui você começa a abrir a mente que tem gente. E o preço você vai ajustar lá na frente. Se vai ser 10 mil, se vai ser 10 mil, porque você não precisa nem ser por um ano. Você tem que tomar cuidado com isso, porque eu faço por um ano, porque, cara, eu preciso de um ano pra dar resultado, pelo menos, do comprometimento. Mas se eu for o tipo de produto que dá resultado mais rápido, você não precisa de um ano. Você pode fazer 12K por 6 meses. A pessoa não faz a conta do tempo. Ela só faz a conta do dinheiro. Ela só faz. Então você podia fazer por 6 meses. Opa, então dá 24 por ano. Opa. Ela só faz a conta do tempo, do dinheiro. Não faz a conta do tempo. Ela pensa na parcela. Ela não faz quantas parcelas. Não é 52 parcelas ou 2 parcelas. Ela não faz essa conta na hora de comprar. Eu fiz por um ano. Por quê? Porque eu acho que eu preciso. Você sabe como é que é a parada, né? Mas se eu achasse que gerasse o mesmo resultado no mês, custaria um mês por 6 meses. Sim. E o dia que eu conseguir... O dia que eu conseguir, acabou. Então, cara, você quer uma mentoria? De verdade. Chamou de mentoria, já é mais caro. Um a um. E aí você faz uns entregáveis, os boladões. E, eventualmente, as pessoas vão... É... É... Obrigado, os boladões. E aí você testa. E aí tem que ter paciência pra acertar o produto. Ele demora um tempinho. Nossa. Gostei. A gente acertou depois do terceiro ano. Ah, agora sim. Agora foi. Sabe? Agora tá bom. Agora, tipo assim... Mas o primeiro e o segundo ano tava sempre... Opa, temos que me dar. Hoje a gente modifica muita coisa. Mas é mais ou menos isso. Mas eu dei algumas ideias pra você, tá? Não sei qual que vai ser de vocês. Tá bom? Obrigada, Érico. Show de bola. Obrigado a vocês. Inspiração total. Um grande abraço. Obrigado por dividir os números de vocês aqui. Eu sei que a gente sempre é um pouco mais reticente com o nosso negócio. Eu não dou por merecido, não. Agradeço muito a generosidade. Imagina, a gente que agradece. Obrigada. Obrigada mesmo por tudo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri